O Rondocap especial do Dia das Mães vem recheado de prêmios pra você, inclusive uma BMW no valor de 160 mil reais. Mas o Alex, representante do Rondocap aqui da cidade de Rolim de Moura, que vai falar mais um pouquinho. Alex, Rondocap recheado de prêmios esse final de semana. É isso aí, essa semana são cinco premiações aí, né? Quinto prêmio que é inédito no Rondocap, né? Sete anos o Rondocap nunca teve o quinto prêmio e essa semana veio com o quinto prêmio, né? Pra poder premiar as nossas mães aí, né? Nesse Dia das Mães, que elas possam ser contempladas com um carro desse aqui. Então esse quinto prêmio vem com a BMW, né? Do valor de 160 mil, né? É uma BMW 320 Turbo, né? Linda BMW, excepcional esse veículo, né? Tem mais quatro prêmios, né? São mais quatro carros, né? Também tem mais vinte giros de mil reais, né? Os giros da sorte de mil reais. E também tem mais oito mil batando a trave. Lembrando que essa semana ela é dupla chance, né? Você compra uma e leva duas, na verdade. Então você tem mais chance de concorrer aí, mais chance de ganhar aí algum prêmio desse aí, né? E lembrando que você contribuiu com as rapazes, né? Aí a gente, você comprar, sei lá, e ter a chance de poder ganhar, né? Um carro desse aqui, você contribuiu com as rapazes, né? E agora as rapazes de Rondônia, né? Não é mais a nível do Brasil. As rapazes aqui de Rondônia, que a gente tá agora fazendo esse rateio pras rapazes de Rondônia, tá? Então eu espero vocês aqui na Praça da Matriz aqui, né? Estamos com o ponto aqui montado aqui até domingo, né? Até uma hora da tarde, mais ou menos. Se você não puder vir aqui na Matriz, vá nos pontos de vendas nossos, né? Espalhado pela cidade aí, todos os bairros nós temos um ponto de venda aí, específico aí. Que você possa lá, chegar lá e contribuir, né? Casar pra isso, sei lá, sua cartelinha. Se você estiver assistindo em outra cidade, outros municípios, né? O Rondô Cap, ele é nível de estado de Rondônia, né? Você pode comprar em qualquer cidade aí dentro de Rondônia. Que você possa ser, né? Um felizado aí do Rondô Cap, já fazendo muitos ganhadores dentro do estado de Rondônia, sete anos já, né? Que você possa ser mais um desses contemplados. A melhor mãe do mundo merece o melhor presente de todos os tempos. E o Rondô Cap pode te ajudar nessa missão. Um domingo tem edição especial do Dia das Mães com chunce dupla. E agora, com o quinto prêmio! Um Mop no primeiro, um Kwid no segundo, um Gol no terceiro, um Onix no quarto e no quinto prêmio. Uma PMW 320i, zero quilômetro e mais oito mil no bateu na trave. E os giros da sorte, Rondô Cap, contribua com as rapazes e participe do sorteio.